o sol tem vida é mais barato mas não presta não viu presta não acompanha o tião da festa tem uma moqueca filé hoje para galera diferenciada aí ó olha o esquema do homem tá aí ó por um acaso eu achei ele hoje em a batalha da peça e o tião da festa acompanha aí é nóis e olha esse peixe o vermelho e esse aqui é o é o galo é o galo é o galo aí e briga esse galo mesmo é de raça esse trem é poderoso olha lá olha só o poste disso o que é só a maria boa navalha mano olha aí e aí e aí o nosso invenção agora é show de bola galera só a a desempoladeira que já tava aí polícia já ia agora servir é serviu a a a a Aí, gotcha. Ooooo! Ó! Tá doida! Ó! 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 Tá doida! Ó! Ó! E tem aqui E aí E aí Tá vendo o bicho que senta demais? Isso é rápido, não. Pega lá. Ó. Que olho. Ó, ó, ó. Tá doido, ó. Tá doido mais lá, tu. Tá doido. Tá doido mais. Olha mais. Olha mais. Tá doido. Tá doido. Tá doido. Tá doido. Pode ficar cedo demais? Não vai ficar cedo demais. Rapaz, olha o cheiro aqui, cara. Já tô com vontade de comer já. É cru ainda. Quanta fome que eu tô fazendo. Ê, moqueca arrumada, hein. Gente, olha só que beleza. Que maravilha. Olha esse lugar. Olha só, moqueca. Não tem preço. Não tem preço. É diferente. O ponte de onda péssica é diferente. O ponte de onda péssica é diferente. Acompanha aí, galera. Moqueca filé tá saindo, hein. Tá saindo. Vai daí, não. Agora é o seguinte. A moqueca tá pronta. Fome é bom. Mas eu falei com ele que eu tava com fome, né? Enquanto ele comeu meia banda, já comi oito peixes. Olha, vou botar mais dois aqui agora. Tá bom demais. Aqui. Dois peixes? Dois peixinhos só. Olha mais dois. Rapaz, você nem cortou o peixe. Eu botei inteiro. Eu botei inteiro. Tá, eu ia devagarzinho, ó. Tem um peixe galo. Aqui é um filhotinho vermelho. Vermelhozinho. Vermelhozinho. Aí, galera. Falei que eu tava com fome. Olha lá. Olha o bifão do ano. Maior que é o prato de peixe. Sabe como eu tô mais comendo o peixe? Eu tô mais boas também. Eu vou me botar mais. Um peixinho a mais. Tá? Mas um peixe. Eu comi o peixe. Fome, eu falei que o peixe eu tava com ele. Vamos mandar você me chamar. O peixe mesmo. Tá bom agora. Ó, o Sandão, o Capitão, perdeu, hein? Perdeu. Vai, Sandão. Perdeu, perdeu, perdeu. Eu sinto muito. Lamento por vocês. Eu vou trabalhar hoje, mas eu trabalho hoje é esse aqui. Um mês. Bom, hein? Não tem as caldas aqui? Depois eu vou jogar a farinha aqui dentro, galera. Não tem as caldas aqui também. Certo? Boa. Vamos comer com o bebedouro com fome? Ah, tá bom. Ai, ai. É o pirão. É a melhor parte isso aí, o pirão. Aí, ó. Ó o pirão. Ó o pirão. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Ó o pé atuava aqui no pé mesmo. Ó, ó. É muito velho. É muito velho com a boi. É, ó. Ó o pé. Ó o pé. Valeu aí, tá batendo essa festa com o Tião da festa, obrigado pelo convite, Tião, estamos juntos, é isso aí, valeu galera Obrigado Obrigado